Olá, crianças! A história de hoje se chama Liberto da Cova dos Leões. O verso para decorar está no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 22, e diz O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. A mensagem é, adoro a Deus quando oro e espero suas respostas. Em alguns lugares do nosso mundo há pessoas a quem não é permitido adorar onde desejam. A nossa história bíblica de hoje é sobre alguém assim. Foi ordenado a ele que não adorasse a Deus. Vejamos o que ele fez e o que Deus fez a respeito. Correndo para um ponto onde pudessem ver a janela do quarto de Daniel, alguns dos governadores esperaram silenciosamente. Haviam enganado o rei e ele tinha assinado a lei que sugeriram. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a não ser ao rei. Depois que a lei fosse assinada e selada, ela não podia ser mudada. Será que Daniel oraria ao Deus do céu como sempre tinha feito? Eles acreditavam que sim. Sabiam que ele orava junto à janela do seu quarto pela manhã, ao meio-dia e à noite. E com ansiedade, eles esperavam apanhá-lo desobedecendo a lei. Finalmente, eles teriam uma razão para se queixar ao rei sobre Daniel. Daniel sabia que a lei que requeria que todos orassem somente ao rei estava em vigor. E ele compreendeu exatamente por que a lei tinha sido feita. Sabia que os governadores estavam tentando fazer algo. Mas Daniel resolveu colocar Deus em primeiro lugar, não importava o que acontecesse. Ele sabia que agora, mais do que nunca, precisava conversar com Deus. Nenhuma lei que qualquer pessoa pudesse fazer o impediria de adorar a Deus em oração. Então, Daniel se dirigiu ao seu lugar de costume, abriu a janela e se ajoelhou para orar. Sim, sim, lá está ele. Agora nós o pegamos. Os espias observaram Daniel durante todo o dia. Eles viram Daniel se ajoelhar em oração de manhã, ao meio-dia e novamente à noite. Na manhã do dia seguinte, os governadores correram para o palácio. Ó rei, vive para sempre. Sua majestade não fez uma lei exigindo que todos orassem somente ao rei por 30 dias? O rei Dario observava o rosto dos que estavam diante dele. Ele quase podia adivinhar que eles tinham planejado alguma coisa má. E isso o preocupava. Ele esperou que eles continuassem. Rei Dario, nós encontramos alguém que desrespeitou a sua lei. Daniel continuou orando a seu Deus. Ele transgrediu a lei. O rei imediatamente compreendeu por que os homens tinham esperado tão ansiosos para que a lei fosse assinada. Ele compreendeu agora que tinha sido enganado. Não havia, porém, nada que pudesse ser feito. A lei que o rei tinha assinado e selado não podia ser mudada. Com tristeza, o rei ordenou que Daniel fosse atirado na cova dos leões. Daniel, que o seu Deus o livre. Naquela noite, o rei Dario não conseguiu dormir. Quando os primeiros raios de sol atingiram os muros do palácio, apressadamente ele se dirigiu à cova dos leões. Daniel, você está vivo? Seu Deus o salvou? Ainda dentro da cova dos leões, Daniel respeitosamente respondeu. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Ele está vivo. Ele está vivo. Depressa, homens. Tirem Daniel de lá. As pessoas em volta de Daniel viram o amor e o poder de Deus, porque Daniel tinha sido fiel em seu horário de oração e seu culto diário. Eles viram que o nosso Deus responde às orações. Daniel sabia que podia confiar em Deus. Não importava o que acontecesse. E você, pode demonstrar o amor de Deus às pessoas que o cercam através da sua fervorosa oração? Você está seguro de que Deus ouve as suas orações e as responde? Confie em Deus. Não importa o que aconteça. E aí Deus e Deus. Legenda Adriana Zanotto